Bom galera, estamos aqui com mais um vídeo, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza? Vamos com tudo, rumo aos 350 mil inscritos agora E deixa um like nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo aqui é de 1500 likes Eu tenho certeza que vocês vão conseguir bater essa meta Galera, então vamos fazer o seguinte, eu vou contar até 3 e vocês vão deixar esse like lindo e maravilhoso, beleza? Galera, vou logo avisando, o like é de graça, não vai matar você, mas vai me ajudar muito, muito mesmo Vocês não tem noção o quanto que me ajuda quando todos vocês deixarem like aí, então vamos lá 1, 2, 3, isso aí, deixou o like, é nóis, tamo junto Você pode ver aqui meu avatar, já comecei mostrando aqui meu perfil, o meu perfil do Roblox Você pode ver aqui, tá aqui meu avatarzinho, é, tá bonitinho até né galera Eu sempre deixo um padrão, poderia estar mudando sempre, sempre alterando, colocando um avatar diferente Mas eu sempre deixo uma forma normal para vocês me reconhecerem quando eu entro dentro dos jogos, entendeu? E também porque lá no meu canal do Youtube, eu deixo a foto lá né galera, tipo, olha, dessa parte aqui do chapéu, deixa eu mostrar para vocês Quem sempre vê aí meu canal sabe como é que é né galera, ó, tá aqui ó, tá aí no perfil ó E aqui é a fotinha de capa, então é esse avatar que eu uso, então por isso que eu não mudo também Porque se eu mudar, aí já tem que mudar tudo isso aqui também, então dá muito trabalho Deixa eu botar lá para mostrar para vocês o meu avatar, beleza? Tá aqui galera, então vamos lá mano, sem mais enrolação, eu vou estar pegando galera, eu vou avisando Estou com apenas 556 Robux Então não dá para comprar aquelas roupas bem top mesmo Eu quero estar fazendo o que nesse vídeo? Pelo título aí vocês já viram Eu quero galera, eu estava montando aqui um avatar de Halloween Isso mesmo mano, um avatar de Halloween Tá? Se eu não me engano é hoje, dia 23, que é o dia tipo oficial do Halloween mesmo Não sei, não sei que dia que é Se eu sei que ainda está na época do Halloween né galera Se eu não me engano ainda está na época do Halloween Então vamos fazer o seguinte, eu vou estar clicando aqui nos itens para estar mostrando para vocês galera Tá vendo, esse aqui eu peguei laranja Porque laranja, tipo eu peguei as coisas de laranja galera, para combinar com abóbora Porque abóbora que ainda não, não sei porquê mano, é uma fruta aí, é a fruta né abóbora É, é fruta Então, olha galera, combina demais com Halloween Vocês veem que ele aqui, mano, falou em Halloween, já aparece lá a cabeça de abóbora Os caras lá com o rosto, entendeu? Pega a abóbora, recorta lá, coloca o olho, nariz, boca Então vamos lá galera, ó, isso aqui Aí tem esse aqui, que é uma máscara O ruim é isso, é uma máscara, eu achei que era uma abóbora que ficava na cabeça Só uma máscara, tipo só a frente dela, tá vendo, ó E sempre mano, não sei porquê, mas nos Estados Unidos que tem isso né, ó De eles fazerem isso aqui com abóbora É mais nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu acho que nem, o povo nem faz nada Só pra dizer que chegou o dia mesmo E as vassouras aqui pra tá colocando nas costas né galera, ó O ruim que é caro mano, 300 robux um negocinho desse Cê é louco véi Mas eu tenho certeza que vai ficar um avatar até aqui bem bacana galera E eu peguei mais uma blusa aqui normal, como vocês podem ver E uma calça normal aqui, como vocês podem ver também galera Mano, não teve como, eu queria comprar um package aí, sabe Do Frankenstein lá, é Frankenstein que fala, Frankenstein? Sei lá, e tem vários outros lá galera, que eu poderia tá pegando, entendeu Umas package, que é aquele pacote lá de roupa Que aí ficaria bem mais bacana Mas como não tem nenhum robux suficiente Vai isso aqui mesmo Então eu vou começar a comprar aqui galera, ó Vou comprar isso aqui primeiro Agora eu vou comprar isso aqui também Beleza Agora eu vou comprar essa vassoura aqui também Eu acho que vai dar de boa galera, vai dar pra comprar tranquilo Deixa eu ver 236, é, vai dar e sobra ainda Graças a Deus que vai sobrar né Ainda bem que vai sobrar mano Porque não dá não pra ficar gastando robux não Mas eu preciso fazer esse vídeo pra vocês galera Porque sempre tem datas comemorativas aí Eu nunca faço nada Então eu vou aproveitar aqui pra tá fazendo meu avatar de Halloween aqui no Roblox Então vamos lá Vou vir agora aqui galera em avatar Vou tá clicando aqui em avatar E vou tá escolhendo as coisas aqui que eu comprei Essas coisas aqui Ó, vai ficar bacana, tenho certeza Vou tá pegando as coisas aqui que eu comprei Agora eu preciso tirar o chapéu Beleza, o chifre Só isso mesmo? Deixa eu ver se é só isso galera Vamos ver como foi que ficou mano Vamos só ver como é que ficou Galera, assista o vídeo até o final Que eu vou tá entrando dentro de algum jogo aí Pra tá testando, beleza? É, o problema que eu fiquei careca É que a vassoura ficou dentro da minha cabeça Mas pera aí Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa Pegar um cabelo laranja Será pra pegar um cabelo laranja? Eu acho que dá galera Pera aí Estou entrando aqui no catálogo E vamos ver se dá pra pegar algum cabelo laranja Alguma coisa laranja aqui Cadê? Acessórios Cabelo Deixa eu escrever aqui Pupkin Olha, tem esse cabelo aqui mano Será que vai... O ruim se eu comprar galera Depois não combinar mano E ficar tudo estranho lá Meu Deus Mas vamos ver como é que vai ficar né galera Nossa, o ruim se ficar tudo estranho Atravessar Ficar tudo feio Sabe? Cadê? Chapéu ou cabelo? Chapéu ou cabelo? Nossa, falei que ia sobrar robux Já era robux galera Ó, ficou bacana até mano Ele ficou por dentro assim Mas ficou bacana galera, ó Ele ficou por dentro Mas ficou bem bacana Vamos ver se vai ver como é que vai ficar isso aqui Nossa, 11 robux sobrou véi Ó galera, ficou bacana véi até Ô louco véi Meu avatar de Halloween ficou top véi Tomara que não tenha ninguém No Roblox tem um avatar parecido com o meu Tomara que ninguém tenha né galera Então vamos fazer o seguinte Eu vou estar entrando dentro de algum jogo aqui Provavelmente galera Eu vou entrar dentro do jailbreak Faz muito tempo que eu não jogo jailbreak né Então eu vou entrar lá dentro do jogo E vamos ver se vai ficar bacana aí Eu andando com ela E tudo mais, beleza? Então eu vou pausar o vídeo aqui galera E eu já volto, ok? Já estou aqui dentro do jogo Como vocês podem ver galera E ficou top Fala a verdade mano Ficou bacaninha galera Ficou bacaninha Não ficou aquele negócio de terror Ah meu Deus, terror não Tá vendo? Não ficou terror Só que é o tema galera É o tema É roupa de abóbora e só vamos nós Olha só, ficou um roupinho bem bacana mano Vixe véi Como agora eu estou jogando Free Fire Qualquer jogo que eu entro que tem arma véi Pra mim já é pra treinar ó Pou, pou, pou Vem aqui seu vacilão Vem aqui Vem aqui Nossa ele é inocente véi Ele é inocente vai dar problema pra mim né galera E olha só como ficou Vocês aprovam ou não aprovam? Deixa o like aí galera Deixa o like Olha só Ficou bacaninha né galera Ixi mano Tema Halloween mesmo Aqui é tema Halloween E aí meu irmão Tá um tema de futebol? Ixi cara Vocês não me seguem não hein Ô como assim? Aquele cara não é inocente véi Pegou arma pra atirar em mim Como assim que vocês vão me prender? Vai prisioneiro de Halloween mesmo rapaz Que é prisioneiro Galera o top mano Que é roupa de prisioneiro Combina Ó combina véi É laranja também Deixa eu ver aqui as caixinhas Faz tanto tempo que eu entro no jogo mano Que eu não sei se mandaram pra mim aqui ó Mandaram uma roxa aqui pra mim Ó Flower Parece que eu já peguei o A roda nova né Parece que eu peguei a spell nova Vamos lá galera Vamos lá Quer fazer mais alguns testes aqui mano Principalmente eu consegui ir lá Pegar um veículo Sei lá Pegar moto lá Parece que tá dando uns lagzinhos De vez em quando aí galera Se tiver mesmo dando uns lagzinhos aí Foi mal Foi mal demais Vai fazer o que né Bora Bora Abra aí Abra aí Tô nem aí Fih Tô nem aí Vem aqui policial Aqui fora Ih policial Frango Quero ver se me pegar Rapaz Eu não sou apenas um cara Que tô com roupa de Halloween não É porque mano Eu sou fera mesmo Isso é o bichão mesmo hein Jeff Blocks Galera Quando eu falo coisa com coisa assim Parecendo louco É porque Já amanheceu o dia aqui Entendeu Nossa Cadê o carro que tava aqui Sumiu Ó galera Minha roupa Ah Por isso eu trocou de roupa Tô com aquela Game Pass lá mano Tô com aquela Game Pass lá Game Pass de boss Faz muito tempo que eu comprei Logo quando lançou Lá na Aquela atualização que teve Nossa Faz meses né Isso Faz bastante tempo Pra você ver como o tempo passa rápido Galera Sério mesmo mano Faz meses Quando eu jogo Geo Break A última vez que eu entrei Baixado que é um mês e meio Ou pra mais mano O policial tava ali Então vamos correr Vamos correr Não buga não moto Nossa Tô sentindo que essa moto Vai bugar Que que é isso Oxi Pera aí Deixa eu pegar alguma coisa Que combina Uma cor Uma cor que combina É Tá meio difícil Aqui achar uma cor que combine Vai essa aqui mesmo Galera Vai essa aqui mesmo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que roxo que rapaz Tem que ser laranja É ó É laranja pra combinar Galera Agora sim Combinou Agora sim Segura-me hein Me segura velho O cara tá muito louco Os caras de Halloween Galera Tem que ser loucão Tem que ser loucão E aí velho Ô O policial tá aí Meu irmão Você vai pra onde O policial vai te pegar aí Rapaz 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 O policial tá aí Não Mas ele vai Tem moço galera Sabe o que eu vou fazer mano Faz tempo que eu não entro Então eu vou pegar esse nitro aqui Vou estourar esse nitro Não Pelo amor de Deus Assim não Quero voar pra algum lugar Nossa Véi Ixi Estragou tudo agora Aí Ficou bom Vai galera Vamos lá De ruim Nossa Não Vou pular dentro da prisão Galera Eu sou ousado mano Tem que ser assim Tem que ser ousado mesmo Pular dentro da prisão Galera Vamos lá Isso moto Deita Tá na hora de dormir Eu tô com sono Tô querendo dormir Mas não é que pra moto Tá dormindo não Galera Tô zoando não É quase 6 horas da manhã Tô aqui gravando Fazer o que né mano Deixar os conteúdos aí Pra vocês É nóis Nossa Não consegui Eu não consegui Deu um erro Deu uma falha Aqui na matrix Nossa véi Essa moto Bug em qualquer lugar Olha isso aqui Mano Ela buga do nada Galera Vocês não tem noção Quer ver Pera aí Não Vai bugar Vai bugar Nossa Achei que eu bugava de novo Galera O bom mano Eu gosto desses itens Que coloca nas costas Tipo espada Essas coisas Que fica nas costas Nossa Já bati errado de novo Galera Vocês viram Pera aí Eu tô apertando a letra errada Por isso que não voou Eu tô apertando o shift A letra Q Eu esqueci É mas assim mesmo Eu fui muito burro aqui Né galera Por que que eu tô errando Assim desse jeito Ah vai Qualquer lugar Aqui pegar rampa O que Eu não vou conseguir Cair dentro galera Eu não vou conseguir Cair dentro Consegui Que mortal mano Backflip Vamos assim galera Cai fora né mano Na verdade Porque aqui pra mim É fora Volta pra trás Atira Mira O que que foi que eu fiz Ah vamos sair da prisão Some daqui Ah pelo amor de Deus Cansei galera Cansei Vamos pro céu Vamos voar Cansei de nubice Cê é louco véi Rapaz O abóbora maluca Vai pro céu mesmo hein O abóbora maluca Dentro do mapa Nossa ficou todo mole Morreu no céu já Oxi Caiu pra fora Como assim véi Não Galera Você viu pra ser um boneco Maluco Vai cair no meu Deus E chega aqui véi Chega aqui E aí galera Cadê Um lugar pra mim pular aqui Galera Esse foi o vídeo Vou deixando o vídeo Por aqui Porque o vídeo Tá muito longo já Então Metralha de like Eu tenho certeza Se vocês gostaram Aí né galera Eu sei que foi uma loucura Que eu falei coisa com coisa Mas assim mesmo Uma abóbora maluca Aqui É nós estamos juntos Muito obrigado mesmo E até o próximo vídeo Gostaram do meu avatar Compartilha esse vídeo É nós estamos juntos E falou E falou